Segundo o secretário municipal de obras, esse trecho da rua A2 no bairro Vila Operária vai estar recebendo intervenção do poder público. Ao princípio, será feito um nivelamento do trecho da rua, no objetivo de oferecer uma melhor locomoção aos moradores do local. Temos uma parte de calçamento aqui, a parte baixa, e essa parte alta nós já estamos com um cronograma para poder trabalhar na rua. E estamos também esperando a intervenção da Copasa para dar uma arrumada na rede de água deles, que é a rede geral, que o cano está exposto. E aí a gente fica impossibilitado de trabalhar com máquina aí. Assim que a Copasa fazer a intervenção, a gente vai tomar providência para dar uma arrumada aí. A gente vai ter que fazer um trabalho de terraplanagem, jogar um saibro para dar uma melhorada. E vamos aguardar aí, tentando aí, o prefeito tem melhor horizonte, tentar aí se consegue até uma emenda, para a gente terminar de fazer o calçamento na rua. Segundo o secretário, a Copasa já foi notificada e assim que os canos forem rebaixados, os trabalhos começam. O objetivo da secretaria é de fazer o calçamento no local ainda este ano, assim como foi feito no início da rua.